A maior dificuldade de quase 100% dos fotógrafos que iniciam na fotografia gastronômica é com a luz. Isso porque na fotografia gastronômica a luz não tem a função apenas de iluminar, ela também exerce a função de ressaltar uma série de detalhes, de informações visuais que são extremamente importantes para que se consiga no final uma imagem com apelo gastronômico, uma imagem que dá vontade de comer. Pensando nisso, eu estarei ministrando um curso sobre iluminação na fotografia de gastronomia. Vai ser um mergulho profundo onde a gente vai estudar tecnicamente todos os aspectos importantes da iluminação na fotografia de gastronomia. Não vai ter esqueminha de luz pronto, não vai ter luz coringa, não vai ter nada disso. Você vai realmente aprender como a luz funciona, como os dispositivos e os modificadores de luz funcionam e como que você pode montar o seu próprio esquema de luz em cada situação que você encontrar ao longo da sua carreira. Então se você se interessou, tem um link aí na minha bio do Instagram, tem um link também na descrição desse vídeo, onde você pode garantir a sua vaga. Ok? Te vejo lá!